Como diz um sábio ensinamento, na base da escada, os degraus estão ornados por uma diversidade de formas e de símbolos, visando atrair olhares habituados ao cenário mutável do mundo. Mas, quando se chega no alto da escada, impera apenas a mais absoluta simplicidade. O ensinamento da Agni Yoga tem sido uma das grandes luzes projetadas no século, trazendo inovações espirituais e o necessário resgate da essência luminosa da cultura ária, presente no culto ao fogo e ao sol dos antigos. A isto se agrega os profundos ensinamentos neoteosóficos de L. Sibéry, além dos trabalhos de Honran Mikael Ivanhov em torno da luz viva, apenas para mencionar o principal. Tudo isto conflui também em torno da ideia da Grande Fraternidade Branca, cuja manifestação fora inclusive prevista por Alice Bailey para vir a suceder na ocasião da virada do século, quando ocorresse a conclusão do plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era. Desde o começo, este notório plano visava apurar novas didáticas, e não evitaria sequer o emprego das modernas mídias de massas em evolução, uma forma de usar bem uma ferramenta adequada aos tempos. Seus objetivos declarados eram restaurar os mistérios antigos e reabrir as verdadeiras escolas de iniciação. E, na medida em que tudo isto envolve a Grande Fraternidade Branca, também está implícito que se trata de uma nova manifestação da Agartha, descrita pelo sábio francês Serge Renan de Laferriere como uma assembleia permanente de grandes iniciados, sob a coordenação central de Shambhala. E isto já envolve, de fato, a criação de toda uma nova civilização. Porque, quando os mestres do arco-íris se reúnem, a luz sempre se faz novamente para todos sobre a face da Terra. E a luz sempre se faz novamente para todos sobre a face da Terra. E a luz sempre se faz novamente para todos sobre a face da Terra. E a luz sempre se faz novamente para todos sobre a face da Terra. A luz sempre se faz novamente para todas essas ferramentas. A luz sempre se faz novamente para todos sobre a face da Terra. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.